Olá, vereador Eduardo Tuma. Estamos enviando a Vossa Excelência e pedindo aí uma reunião, um encaminhamento e pedindo aí uma reunião junto ao nobre vereador para tratar de assuntos pendentes e de itens a serem discutidos, de nosso e de vosso interesse. Em busca de atitude, faça a sua parte. Aguardamos o contato.